Vamos lá para a redação da TV Pai Eterno agora? O Felipe está lá mais uma vez e chega agora com mais destaques para a gente nesta manhã. E aí, Felipe? Wilker, eu volto aqui com uma notícia muito importante, quando se trata de plano de saúde. Segundo dados do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, de 2017 até, no ano passado, no caso que é a pesquisa, de 2017 até 2022, os planos de saúde coletivos quase que dobraram em relação aos individuais, Wilker. Só para você ter uma dimensão, por exemplo, quando a gente pega o individual é um plano só nosso, o coletivo é o que você faz, por exemplo, pela família ou então também tem os empresariais. No caso dos coletivos, de 2017 para 2022, a gente percebeu um aumento de 35%. Ou seja, o plano que tinha em média custando de R$ 500 foi para até R$ 700. E quando a gente pega pelo modelo dos planos coletivos, por exemplo, os planos com 30 vidas ou mais, sem ser empresarial, aumentou em quase 60% e os empresariais aumentaram em 82%. Então a gente percebe que é um aumento bem maior quando se trata dos planos coletivos, que consequentemente geram mais dinheiro por terem mais pessoas envolvidas, e a diferença para o plano individual, Wilker. Tem que colocar tudo na ponta da caneta, então, na hora de escolher, né, Felipe? Porque pesa muito no bolso das famílias. Obrigado, viu, pela participação mais uma vez. Até a próxima. Até mais.